Eu comecei a fazer pão de fermentação natural já tem mais de um mês e desde aquele dia eu nunca mais comprei pão. Gente, isso mesmo. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo. Depois que eu fui ficando mais íntima da farinha, da água, do fermento natural, os meus pães começaram a melhorar. E aí, gente, eu agora faço pão toda semana em casa. Na verdade, eu faço três vezes por semana em casa e já estou dando pão de presente para os amigos, para os familiares, porque o fermento natural ele começa a crescer. Ele é parecido com aquele bichinho branco do iogurte que eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome. Aquele negocinho branco que a gente no Brasil, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe criava e o negócio começava a crescer. E a gente não sabia mais o que fazer e dar para o vizinho e dar para os amigos. E o fermento natural, ele é mais ou menos a mesma coisa. Você vai alimentando ele para que ele não morra, para que ele continue ativo. E aí você tem que ir fazendo pão, porque senão você vai ficar aí com aquele monte de fermento sem usar. Claro que não, né, gente? Então você vai começar a fazer pão mesmo sem você querer. Se você fizer algumas vezes e começar a dar certo, você nunca mais vai deixar de fazer pão caseiro. E eu peguei várias dicas super importantes que estão me ajudando a fazer cada dia melhor meus pães. E aí vem aqueles acessórios bonitinhos, fofinhos, que a gente fica apaixonada. E tem um cestinho muito fofo que se chama Banneton, que ele é um cestinho tipo de palha. Então eu fui correndo para a internet para eu poder procurar o meu Banneton. Fui lá na Amazon e tentei comprar um para eu poder ver qual era a diferença de fazer da maneira que eu fazia. E também estar usando o Banneton eu queria muito, porque a gente fica eufórica, né, quando começa a fazer uma coisa. Então eu queria muito saber como é que viriam os meus pãezinhos feitos com esse cestinho que se chama Banneton. Vou deixar uma fotinha para vocês verem. Quem faz pão de fermentação natural com certeza conhece, porque os padeiros todos que ensinam sempre usam o Banneton. Mas quem não conhece, é só olhar a foto que eu vou deixar aqui que vocês vão saber o que é esse cestinho de Banneton. E eu queria muito comprar o meu cestinho, fui lá correndo para a internet para procurar e fui diretamente na Amazon, porque é o site mais seguro para você comprar. Você tem certeza que vai chegar, que não tem enrolação. Eu já compro há muito tempo, então eu já fui direto na Amazon para poder ir certeiro, porque eu queria o meu Banneton. Não queria que desse problema, então já fui certo, já fui certeiro na Amazon. Encontrei vários tamanhos, encontrei vários modelos, não custa barato, mesmo estando aqui na Itália, mesmo estando aqui na Europa, em euro, eu não achei barato. Eu achei, gente, por ser um cestinho de uma fibra natural, não é uma coisa assim muito elaborada, eu achei que fosse bem baratinho, mas não é. Inclusive no Brasil eu vejo aí os padeiros falando que custam, os mais baratos custam entre 60 e 70 reais, eu acho que no mercado livre, não sei. Mas enfim, eu fiquei completamente apaixonada, eu falei, bom, eu vou comprar um só, de um tamanho assim legal, para me fazer um pão, não era muito grande, não era muito pequeno, para poder testar, para poder ver como é que vai sair esse meu pão feito no meu Banneton. Eu nem sei se é Banneton ou Banneton, é isso aí, vocês entenderam. Quando eu estava concluindo a compra, gente, o que eu escolhi tinha dado 30 euros, eu não sei, não era muito grande, nem era muito pequeno, era médio. Eu não conheço o produto, então eu falei, eu não vou comprar um muito pequenininho, nem vou comprar um muito grande, vou comprar um médio, porque aí depois eu tenho mais ou menos uma noção do tamanho e tudo mais. Ainda bem que antes de eu concluir a minha compra, eu vi o prazo para poder entregar. A entrega era para final de julho, isso foram há duas semanas atrás que eu estava olhando, então quer dizer, quase dois meses, gente, de espera, para poder entregar esse bendito cestinho. Aí eu falei assim, poxa, eu já vou pagar caro nesse cestinho para poder esperar tanto. Quando eu compro as coisas aqui na Amazon, gente, em dois dias, às vezes, no outro dia, às vezes, chega. Mas eu acredito que é um produto, eu acho que vende fora, não é um produto que tem aqui na Itália, não é um produto que vende muito, então eu acredito que por causa disso, essa demora. Sem contar também o problema da pandemia, então quer dizer que a situação ficou ainda mais extensa. Eu achei melhor encontrar uma outra solução, porque já que eu não teria o meu barneton tão rápido como eu queria, eu decidi encontrar uma alternativa para poder fazer o meu pãozinho em um cestinho, que seja, claro, não vai ser igual ao barneton, mas que seja parecido para eu poder testar, para eu poder ver como é que sairia também esse pão feito em um cestinho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui aquilo que eu encontrei, aquilo que eu estou testando para poder fazer o meu pão, já que eu não tenho barneton. Eu comprei esse cestinho aqui, esse aqui é bem pequenininho, tá? Mas vocês podem ver que ele tem aí furinhos, então a massa vai respirar, não vai ter problema, e ele vai ficar aqui nesse formato, ó, um pouquinho oval. Ele dá um pão pequenininho de 300 gramas, mais ou menos. Esse aqui eu paguei 3 euros em um negócio onde vende coisas para casa. Só tinha esse aqui, então eu peguei esse, e tem esse daqui redondinho, olha, esse daqui não é tão furadinho, mas ele faz a massa respirar também, porque ele é de palha. Então, olha, esse tamanho aqui é bem legal também. Esse daqui foi mais caro, porque ele já tem mais detalhe, ele já é um produto mais bem trabalhado, o material um pouquinho melhor. Então, esse daqui eu paguei 6 euros. Esse aqui eu paguei 3, esse aqui eu paguei 6. Foi um pouquinho mais caro. E é o mesmo sistema, tá, gente? Aqui eu ponho, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma massa, e vou mostrar para vocês que não conhecem. Eu ponho aqui o meu paninho de prato com farinha de trigo, e depois eu coloco a massa de pão para a segunda fermentação. Então, tá perfeito, tá ótimo. Deu 6 reais esse daqui. E esse aqui, ele também foi 6 reais. Eu comprei no mesmo lugar que eu comprei esse, eu comprei esse. E esse aqui, gente, ele vem com um paninho dentro que eu tirei para lavar. Pode usar também se ele estiver limpinho na hora de vocês colocarem a fermentação. Eu estou usando ele também, coloco a farinha do mesmo jeito. Vou mostrar depois para vocês, tá? Esse daqui também foi 6 reais. Gente, 6 euros, não 6 reais. Quem dera que fosse 6 reais, né? E eu comprei esse daqui. Esse daqui é porque eu achei ele muito bonitinho, gente. Eu ainda não usei. Se eu fizer uma massa aqui de pão, eu vou usar para me ver, né, como vai ficar. Porque esse aqui, eu acho que ele é para colocar frutas, olha. Bem aberto, olha. Isso aqui é como se fosse um ferrinho, tá? Ele também é maior, ele é um pão oval, mais ou menos de meio quilo de farinha, eu acredito. Se eu fizer nele, eu vou mostrar para vocês também. Vocês não precisam ficar presa a um produto. Vocês que estão começando, igual eu, a fazer pães de fermentação natural em casa. Vocês não precisam ficar presa a um produto. Eu também fiquei louca para poder comprar o meu cestinho, o meu banneton. Nossa, eu fiquei completamente apaixonada, porque você vê que todos os padeiros que ensinam a fazer o pão com fermentação natural, todos eles têm o banneton, todos eles usam, mas você não precisa ficar preso a isso. Se você quiser começar a fazer seu pão em casa com fermentação natural, você pode comprar cestinhos desse aqui e você vai fazer um pão perfeito. Gente, esse cestinho aqui, ele no Brasil vende em qualquer esquina. Eu vejo muitas pessoas que vendem isso aqui lá no Brasil, na estrada, quando a gente sai para algum lugar. Tem pessoas que trabalham, fazem aqueles trabalhos artesanais de cesto, tem de vários tamanhos. Então você não precisa ficar presa àquele banneton. É uma gracinha, é bonitinho. Com certeza os pãezinhos vão sair bem fofinhos, mas esses cestos aqui também não vão decepcionar vocês. Eu tenho certeza que vocês vão poder fazer o pão de vocês sem problema nenhum com esses cestinhos aqui. Eu tinha esquecido de falar o preço, esse daqui foi 7 euros. Aqueles dois redondinhos que eu mostrei foram 6, esse aqui foi 7 e esse aqui foi 3. São três tamanhos diferentes para eu poder testar e ver como vão ficar esses pães aí em vários tamanhos. Música 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 Esse aqui foi feito num cestinho redondo. Esse aqui, que eu mostrei para vocês, eu colocando aqui, preparando para a segunda fermentação. E esse daqui ficou quase igual, né gente? Nem ficou tão oval como eu pensava. E ele foi fermentado aqui, nesse cestinho aqui, mais ovalzinho. Vocês viram que vocês podem substituir o banneton, que é aquele cestinho profissional para fazer pão, por esses cestinhos aqui, de palha também, que vai dar certo do mesmo jeito. Olha, vocês viram o resultado. O banneton, ele tem uns detalhes que sai no pão e fica até bonitinho também. Mas gente, olha, esse aqui também ficou uma graça, tá? Porque eu dei o corte no meio. Bom gente, o meu pão ficou pronto, que foi fermentado nesse cestinho aqui. E o resultado é esse aqui, perfeito, sem precisar gastar dinheiro com banneton. Olha gente, e esse aqui é o pão que eu fiz nesse cestinho aqui. Só que eu acho que ele fermentou tanto, acho que ele fermentou bastante, mais do que o tempo necessário. E ele ficou assim, redondão. E não pegou o formato oval que eu queria da forma. Música Se depois você realmente gostar, se você se apaixonar como eu estou apaixonada por fazer meus pães em casa, aí você pode sim fazer um investimento. Você compra aí os bannetons, porque você pode encontrar no Mercado Livre. Mas aí primeiro entenda se realmente você vai querer continuar fazendo seus pães. Para começar, para ver se vocês realmente querem entrar nesse mundo maravilhoso de fazer pão de fermentação natural, vocês podem estar improvisando sem problema nenhum. Gente, tudo na vida dá para a gente improvisar. Às vezes a gente fica preso a essas coisas, querendo fazer igual aquele que a gente viu no vídeo, igual aquele que está na televisão. Mas a gente também pode usar a imaginação e improvisar para a gente poder pegar mais prática, pegar mais jeito. E aí depois você vai lá e faz aquele investimento e começa a vender seus pães caseiros. E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, porque é delicioso fazer pão dentro da nossa casa. Você começa a ficar apaixonada, você começa a não querer mais comprar pão na padaria. Gente, é uma coisa incrível. Sem contar quando você dá de presente para alguém e depois a pessoa te liga falando que o pão estava delicioso. Gente, não tem satisfação melhor do que isso. Essa é uma dica para quem quer começar a fazer pães com fermentação natural em casa, sem precisar mais ficar se preocupando e comprando pão de padaria. E olha, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, foram os primeiros pães, depois disso eu melhorei muito. E eu vou estar trazendo para vocês depois e mostrando para vocês os resultados dos pães que eu já estou fazendo hoje. Já estão muito melhores daqueles aí do vídeo que eu deixei, mas eu vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha como se faz o fermento natural e também como você pode estar fazendo o seu pão com fermento natural dentro da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu espero que vocês tentem fazer esses pães em casa porque eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês nunca mais vão deixar de fazer os pães de vocês em casa. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.